A carta de Caminha. O que para nossa história significou uma autêntica certidão de nascimento, a carta de Caminha de Adon Manuel, dando notícia da terra achada, insere-se em um gênero copiosamente representado durante o século XV em Portugal e Espanha. A literatura de viagens. Duas boas adições do documento são a carta de Piruvaz de Caminha, com estudo de Jaime Cortesão, e outra é a carta e a estudo crítico do J.F. de Almeida Prado, texto e glossário de Maria Beatriz Niza da Silva. Espírito observador, ingenuidade no sentido de um realismo sem pregas e uma transparente ideologia mercantilista batizada pelo zelo missionário de uma cristandade ainda medieval, esses caracteres que saltam a primeira leitura da carta e dão sua medida como um documento histórico. Descrevendo os índios, a feição deles é serem pardos, maneiras de avermelhados e de bons rostos, e bons narizes bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostra o rosto. Em relevo, a postura solente de Cabral. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço. Atenuando a impressão de selvageria que certas descrições poderiam dar, Eles, porém, contudo, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais que são como aves ou limárias, montesas, que lhes faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão gordos e tão fremosos que não pode mais ser. A conclusão é de ficante. De ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito fremosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre doiro e mim. A água são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem, porém o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que vossa alteza em ela deve lançar. Tem o Gandavo, né? Quanto a Pero de Magalhães Gandavo, português de origem flamenga, o nome deriva de Gandhi, professor de humanidades e amigo de Camões, devem-se ler os primeiros informes sistemáticos sobre o Brasil. A sua estada aqui parece ter coincidido com o governo de Mendes Sá, o tratado foi redigido por volta de 1570, mas não se publicou em vida do autor. Vindo à luz, só em 1826, do século XIX, por obra da Academia Real da Ciência e da História de Portugal. Quanto à história, saiu em Lisboa, em 1576, com o título completo de História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Ambos os textos são, no dizer de Capistrano de Abreu, uma propaganda da imigração, pois cifram-se em arrolar os bens e o clima da colônia, encarecendo a possibilidade de os reinóis, especialmente aqueles que vivem em pobreza, virem a desfrutá-la. Gandavo estava ciente de seu papel de pioneiro. A causa principal que me obrigou a lançar a mão da presente história e sair com ela à luz foi, por não haver até agora, pessoa que a empreendesse, havendo já setenta e tantos anos que esta província é descoberta no prólogo. E procurou cumpri-lo com diligência. O que lhe valeu os encômios de Camões, no Tercetos, com que o poeta apresenta a história. Tem claro estilo, engenho curioso. Então é isso aí. Isso é um pouco dessa obra aqui, da história concisa da literatura brasileira, do Alfredo Bose. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. A cela vista, bebis. Até a próxima.